E pra quem achou que tão cedo não ouviria falar em La Casa de Papel, a Netflix lançou recentemente La Casa de Papel Coreana. Uma versão da história que a gente já conhece, autorizada, e que prometia trazer algo da cultura coreana dentro dessa história de muito sucesso. Mas será que conseguiu? Será que conseguiu fugir um pouco da mesmice que a série espanhola já tinha trazido pra gente? É isso que a gente vai discutir, destrinchar no vídeo de hoje, assim que a gente soltar a nossa vinheta. Solta a vinheta! Fala, meus amigos do canal Séries em Série, eu sou o Vinícius Saboia. E hoje eu tô muito feliz porque a gente vai voltar a falar de uma das séries que eu mais curti de todas, La Casa de Papel. Claro que a gente tá falando de um reboot, de um remake, que a Netflix quis trazer aqui pra gente, uma produção coreana, autorizada. E a gente sabe que os coreanos sabem mexer bem ali num roteiro. Então a Netflix quis trazer isso e rápido, rápido, o público comprou isso. Comprou essa nova série. Chegou nos top 1, no segundo dia ali de produção. Mas a gente quer saber, será que é bom mesmo? E se você também é fã de La Casa de Papel, já se inscreve aqui no nosso canal, porque toda semana a gente tem trazido dicas tops de séries e filmes pra você colocar na sua lista. Aproveita e já deixa logo o like aqui nesse vídeo, porque isso engaja bastante pra que mais e mais pessoas venham aqui conhecer o Série de Série. Mas vamos lá falar de La Casa de Papel Coreia. Vamos tentar entender um pouquinho mais o que de diferente eles quiseram trazer pra essa história. Vamos começar falando da sinopse. La Casa de Papel Coreia traz uma sinopse bem parecida com aquela série original espanhola que a gente já viu lá atrás. Só que aqui a gente está no ano de 2025 e as Coreias estão unidas e por conta disso uma grande migração de nortistas vão para o Sul buscar melhores oportunidades. E nesse meio econômico que a história traz pra gente, vem aquela trama que a gente já conhece. Um grupo de assaltantes resolvem invadir a Casa da Moeda coreana pra fazer o maior roubo da história. Bom, a sinopse entra um pouco em relação à cultura coreana, de trazer um pouco em relação a essa cultura coreana. Claro que num desejo que eles têm de unificação das Coreias, querendo trazer também pra gente quais são as diferenças sociais e tudo aquilo que ocorre entre as duas Coreias divididas e como que seria essa história com as duas Coreias unidas. Então, nesse ponto, conseguiu inserir um pouquinho pra gente um pouquinho dessa cultura coreana mesmo. Então, se a sinopse já quis trazer isso pra mostrar pro mundo essa cultura coreana, a história em si também conseguiu trazer isso pra gente. E por conta disso, a partir do momento do assalto, a história se mantém fiel àquilo que a série espanhola, La Casa de Papel Original, já trouxe pra gente lá atrás. Mas será que, pra trazer essa história com aquilo que os coreanos sabem fazer muito bem, que são as séries, precisava ser tão fiel à história original? E é isso que a gente já responde. Não precisava ser tão igual. A série realmente traz algumas originalidades em relação à cultura, mas a história em si, aquela trama central em relação ao assalto, em relação às ações, até mesmo em relação aos próprios personagens, é muito igual. E os coreanos não precisavam fazer isso dessa forma, já que eles têm essa ideia de criação de roteiro muito original, e eles são muito amarradinhos em trazer essa história. Essa própria La Casa de Papel tem menos pontas soltas, claro que ainda trouxeram, até por conta da história original, mas existem menos pontas soltas do que a própria série original. Mas tudo isso porque eles são bons em encaixar esse roteiro. Só que aqui, eles quiseram manter aquela história, trazer a história mesmo, lá do passado, lá da história de La Casa de Papel, para esse novo reboot. E ficou muito igual, muito idêntico. E isso acabou não agradando. Até porque, se você assistiu a série original, por que você assistiria uma nova série com todos os trejeitos e todas as ações que você já viu lá no passado? Então isso aí realmente não colou muito para essa história de La Casa de Papel, Coreia. E aí, respondendo aquela pergunta se precisava ser tão igual, realmente não, não precisava. Eles poderiam ter feito uma história, como a gente já viu em outros reboots aí, de uma história mencionando, com referências à história original, mas que trouxesse ações diferentes, que trouxessem tramas diferentes, que a gente acabasse se segurando dentro dessa história com uma certa originalidade. Inclusive, trazendo essa parte da cultura. Então, nesse ponto, a história falha um pouco. E mesmo que tenha trazido boas atuações em La Casa de Papel, Coreia, os atores coreanos conseguem interpretar bem aqueles personagens que a gente já conhecia, trazendo certa originalidade para aquelas interpretações. Então, mesmo com todas essas interpretações bacanas, mesmo com algumas referências em relação à própria Coreia, o próprio K-pop, a diferença das culturas entre Norte e Sul, mesmo com todos esses pontos que envolvem a história, que estão por fora da trama central, trazer uma trama central exatamente igual acabou não colando aqui para a gente. Fora que a história ainda traz algumas mentiras que a gente já estava acostumado lá, de La Casa de Papel original. E a gente sabe que os coreanos são mestres em querer trazer aquela história para o mais próximo da realidade possível. E em La Casa de Papel, Coreia, as mentiras estilo Missão Impossível estão de volta. E são por todos esses pontos que La Casa de Papel, Coreia, recebe uma avaliação 3 estrelas. Sim, apesar de toda essa falta de originalidade, La Casa de Papel é uma série que ficou no nosso imaginário. É tudo aquilo que a gente gosta de assistir. Então, mesmo fazendo uma cópia muito fiel do que foi La Casa de Papel, vale a pena você ir lá curtir La Casa de Papel, Coreia. Até para entender um pouquinho mais em relação às diferenças sociais, aquilo que a cultura coreana traz para a gente de diferente entre Norte e Sul, e até trazer uma nova história de uma certa unificação das Coreias, que é uma grande de uma ficção nos dias de hoje, mas é um desejo que, de repente, o povo coreano todo tem de trazer uma Coreia unificada. E por tudo isso, é uma série que, sim, merece você ir lá e assistir. Até porque a gente imagina que, depois de todas as críticas que La Casa de Papel, Coreia, tem sofrido, para uma próxima continuação, até porque a história termina com essa possibilidade de continuação, para uma próxima continuação, a gente acredita que, de repente, eles não tragam tanto plágio. Não pode falar que é plágio porque é autorizado. Mas ser tão idêntico da original. Então pode ser que, para as continuações, a gente tenha novidades, originalidades em relação a essa história. E por conta disso, você vai precisar assistir essa primeira temporada. Então assiste, curte, depois a gente vai esperar para ver se as continuações vão seguir no mesmo molde, ou se eles vão dar uma mexida aí. E a gente torce para que essa mexida aconteça. Mas agora eu quero ouvir você. E você, o que achou de La Casa de Papel, Coreia? Escreve aqui nos comentários se você também ficou um pouco decepcionado em relação à história ser muito igual à original. Ou se não, você achou que trazer uma história original iria descaracterizar muito em relação ao próprio La Casa de Papel original. Então coloca aqui nos comentários, porque essa é uma série que está trazendo muitos debates em relação a essas diferenças e essas igualdades. E se estão trazendo debates, a gente pode trazer esse debate aqui para a gente. Então vai lá, coloca aqui nos comentários tudo que você tem de percepção para que a gente possa trocar bastante figurinha a respeito de uma das séries que a gente mais gosta, que é La Casa de Papel. Não esquece de deixar o like aqui nesse vídeo que é muito importante para engajar, para que mais e mais pessoas venham aqui conhecer o Sériis em Série. E se você é novo por aqui, se inscreve aqui no canal, porque toda semana a gente tem trazido dicas tops de séries e filmes para você colocar na sua lista. E a gente já se encontra no próximo vídeo. Um grande beijo. Fui, amigos!